Olá, tudo bem? Sir Thomas Browning, um estimado médico inglês nos idos de 1600, disse o seguinte, Decidi orar, mas e orar sempre. Orar em todos os lugares onde o silêncio era convidativo, em casa, na estrada e na rua. E não conhecer qualquer rua ou passagem nesta cidade que possa dar testemunho que me esqueci de Deus. Tenho como propósito orar à vista de qualquer igreja pela qual passe, para que Deus possa ser adorado ali em espírito, e que almas sejam salvas nela. Orar diariamente pelos meus pacientes enfermos e pelos pacientes de outros médicos, entrar em qualquer casa e dizer que a paz de Deus permaneça aqui. Depois de ouvir um sermão, orar pedindo a bênção sobre a verdade de Deus e sobre o mensageiro. Ao ver alguém belo, bem dizer adeus pelas suas criaturas, orar pela beleza da alma dessa pessoa, para que Deus possa enriquecê-la com virtudes interiores, e que seu exterior e interior possam corresponder à vista de alguém deformado. Pedir a Deus que lhe dê uma alma perfeita, e no final, a beleza da ressurreição. Ore, ore, e ore, a todo tempo, a qualquer tempo, e em qualquer lugar. Nunca deixe de orar. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.